O relatório que nós estamos lançando aqui no Fórum para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis é um relatório que avalia a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento das DTNTs no Brasil. E o que a gente pode mostrar é que nós tivemos sim um declínio de 2011 a 2017 na questão da prevalência do tabagismo, o que é um dado muito importante. A gente precisa manter e ampliar as medidas de controle do tabaco através da implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo. Mas, por outro lado, nós tivemos um aumento nos índices de sobrepeso e obesidade, assim como um aumento nos índices de uso abusivo do álcool. Então, estas são áreas em que o Brasil ainda precisa avançar, seja adotando novas políticas como rotulagem frontal de alimentos, maior tributação na área também dos alimentos ultraprocessados, a questão do controle e regulação de publicidade de álcool. São medidas muito importantes para que o Brasil possa alcançar a meta de reduzir as DTNTs até 2030. E um último fator que o relatório também menciona, em relação à atividade física, que a gente tem ainda 46% das pessoas que não praticam nível suficiente de atividade física. Então, é hora da gente mudar esse quadro, investir em prevenção, e assim o Brasil vai ter resultados no futuro. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto